Olá pessoal, tudo bem, meu amigo, minha amiga, garçom, garçonete, por mim e outros profissionais de alimentos de vida que estão sempre curtindo aí as nossas aulas, né? A nossa aula de hoje é sobre arranjo. Denis, mas o que eu tenho que saber sobre arranjo, né? São flores, bonitas, todos os arranjos são bonitos. Conforme essa foto aqui já dá pra ver que nem todos são bonitos, né? Então eu já peguei um aqui bem polêmico mesmo, feinho, uma corzinha assim neutra. Aí tem muitos arranjos bonitinhos, olha só que legal. Olha só que chiquetoso um arranjinho desse, uma mesinha um pouquinho pequena. O arranjo, ele é pequeno? Beleza. Ele é bonitinho? Beleza. Então não passei numa mesa muito grande. Uma mesinha pra duas pessoas, olha só que negro, né? Legalzinho, bonitinho. Isso aqui, ó, ó, não é natural, é artificial, então a durabilidade dele é maior durante um bom tempo. Mas tem que tomar cuidado também com questão de poeira, questão de qualidade, se vai ficar feio ou não, né? Mas antes de falar sobre arranjo, vamos lá no meu jabá de sempre, né? Aplicativo, curso de bolso, executivo dos drinks, curso de bolso para garçom e bartender, vai na lojinha do Google. Um complemento aí de nossas aulas, né? E, olha só que legal, nós temos um grupo do WhatsApp, isso mesmo, um grupo só de garçom e garçonete. Manda o seu oi nesse número que vai passar aqui um pouquinho antes, um pouquinho depois. Tô ficando um expert em editar os vídeos, tá? Então vai ver um pouquinho antes, um pouquinho depois. E temos também um grupo que chama Só Drinks, como o nome já diz. Só Drinks. Muitos receitos, pessoal bacana e pode se considerar como grupo internacional. Tem pessoal de tudo que é lugar do mundo participando do nosso grupo. Muito legal. E aguardo vocês também em nossas redes sociais, certo? Facebook.com, bar executivo dos links, Instagram e por aí vai. Já deixa o seu joinha aí no nosso vídeo e compartilha com seus amigos, vai ser muito bacana. Olha só, pessoal. Agora uma pergunta que eu sempre faço para os meus alunos, depois eles ficam surpresos com a resposta. Vamos lá. Todos. Se não foi ainda, vai acontecer. Mas já foram em um casamento, em um aniversário, de parentes, de amigo, ou do chefe, ou de colega de trabalho. Beleza. Isso é fato. Alguém já participou de alguma festa na vida. E chegando lá, de repente, viram vasos gigantescos no meio da mesa. Mesa ali para 10 pessoas, para 8 pessoas, mesa redonda. E a primeira coisa, na hora que a pessoa chega e senta e vê aquele vaso, ela fala assim, Nossa, que ridículo. Eu não consigo ver quem está do outro lado. Certo? É um vaso muito grande. Todo mundo passa pela cabeça, Nossa, muito grande, né? É de propósito, certo? O arranjo, o vaso. Por que ele é grande? Porque vamos lá. Você está indo na festa de casamento do fulano de tal. Ou na festa de aniversário do ciclano de tal. Você está com o seu marido, com a sua esposa, com o seu namorado, com um companheiro. Beleza. Você não vai chegar lá e pegar uma mesinha para dois, porque as minhas são 8, 10 lugares. Certo? Então, o que pode acontecer? Pode acontecer de você sentar com alguém que você não conheça. Se você vai sentar em uma mesa com alguém que você não conheça, tem que ter o seu território. Certo? Então, um vaso gigantesco, grande, imenso no meio da mesa é para isso. Para você ficar ali com sua namorada, sua esposa, seu marido, no seu território. A partir do momento que tem algo que bloqueia a outra pessoa que está do outro lado, você não tem que ficar puxando conversa. Certo? Você não conhece. Ainda bem, você vai sentar ali com a sua esposa, com 8 pessoas que você não conhece. E automaticamente, se tiver um vasinho pequenininho, você olhar direto para a pessoa que está na mesa, passa a ser obrigatório você puxar uma conversa, uma troca de olhares, falar oi aí. E muitas vezes, aquela pessoa, aquele casal, aquela família que estão ali, não deveriam ter saído de casa aquele dia. Estão brigados, estão de mau humor, está acontecendo alguma coisa na família que não está legal. Aquele não é um dia bom, então eles vão estar com o bicão emburrado, o cara fechado. Às vezes brigaram entre eles. Aí você chega e fala assim, boa noite, tudo bem? Eles olham para você com uma cara de ué, uma cara de poucos amigos, certo? Então não é legal. Aí você não foi receptivo, não foi legal. Ou a briga pode acontecer durante o evento, acontecer alguma coisa desagradável ali entre eles. E sair uma discussão, um está emburrado com o outro, mas tem que tolerar. Estão ali na mesa, então fica horrível. Então por isso o vaso grande. Você está ali com a sua esposa, com o seu namorado, conversa. Não é obrigado a puxar conversa com quem está do outro lado. Beleza, só que o tiro pode sair pela culatra. Por que pode sair pela culatra? Você juntou uma galerinha, vocês são os melhores amigos do noivo, as melhores amigas da noiva. Pô, faz tempo que não nos vemos, vamos sentar ali na mesa. Nós estamos em oito pessoas. Você pega uma mesinha ali de oito e senta. Pô, todo mundo quer conversar, todo mundo quer trocar ideia, quer matar a saudade, né? Com a galera e aquele vaso está atrapalhando. Onde que alguém tem a excelente ideia de pegar aquele vaso e colocar no chão? Aí a mulher de branco, que é a noiva, vamos falar da noiva, o que é mais interessante? Porque noiva, ela não curte a festa, né? Ela trabalha na festa, certo? Então ela está atento a tudo. E o vaso no chão, ela passa ali, ela vê o vaso no chão, o que ela vai fazer? Quem que ela vai encher o saco? Quem que ela vai chamar? Pessoal, o cerimonial. Olha, tem um vaso no chão assim, assim. Porque a noiva, ela acaba virando um cerimonial, né? Ela não curte a festa, certo? Depois ela acaba dando PT, depois de tomar uma lá no finalzinho, que ela está cansada, não comeu direito, que ela está preocupada com tudo. Tem que ser perfeito, é um dia especial para ela, certo? Então ela vê, chama o cerimonial. O que o cerimonial faz? Vai no metro. O que o metro faz? Vai no garçom da praça e fala, ó, dá um jeito. A noiva é que é o vaso em cima da mesa. Aí o garçom vai lá, pega, desculpa, coloca o vaso em cima da mesa de novo, pica as costas, o pessoal põe o vaso no chão e por aí vai. Isso é em um evento, certo? E por isso, tem alguns eventos agora que estão começando a colocar assim, vaso alto, vaso baixo. O arranjo alto, o arranjo baixo. O pessoal chega e se localiza, muitas vezes pode escolher a mesa à vontade. O cerimonial já fez ali um check list, já nomeou os lugares, já sabe onde direcionar a galerinha do oba-oba, ali no vaso, onde tem um vaso menor, a galerinha que não se conhece, onde tem um arranjo maior e por aí vai. Em restaurantes, temos, aí sim, em restaurantes são arranjos menores, certo? Para poder, o pessoal que vai no restaurante normalmente se conhece, vai conversar e tal, vai ali servir da salada, vai voltar, vai conversar, então não pode ter arranjo muito grande. Tomar muito cuidado com o arranjo que levam frutas, porque pode atrair moscas, certo? Dependendo do lugar, se for um churrasco, evento, sei lá, vou fazer um arranjinho com frutas, uma frutinha decorada e tal, muito cuidado. E muito cuidado também com as peças que o arranjo pode te pregar, certo? Você que é profissional, garçom, garçonete, tem que ter esse conhecimento, porque você pode visualizar algo que pode acontecer. Olha só essa história. Aconteceu uma vez que a Nônia queria os arranjos enormes, gigantescos, com muitas flores e folhas secas. Beleza, bonita, colocou uns coloridos, uns vermelhos, bastante frigo e tal, ficou bem legal. Só colocou uma vela na ponta. 50 mesas, 50 velas, 50 arranjos com flores secas. Lá, quase no final do evento, passou do meio do evento, uma vela, ela está chegando no fim, pegou fogo no vaso. Gente, foi automático. Pegou fogo no vaso, o mundo apaga e tal, aquela correria, Deus nos acuda, o que está acontecendo? Aí depende do outro lado do salão, aleatório, certo? Não tem um atrás do outro, pegou aleatório, um cá, um lá e tal, porque conforme foi acento, conforme a vela acabou mais rápido. Então já deduzimos que iria acontecer mais. Nesse dia de 50 vasos, pegou fogo em 5, só não pegou mais porque o pessoal do show da banda teve essa informação e anunciou, falou, pessoal, por gentileza, cada um apague a vela da sua mesa, porque está perigoso, está acontecendo assim, assim. Eles viram também aquele auê, o pessoal correndo com água para lá, para cá, apagando, e o susto também que ele era, então tem que tomar cuidado com isso. E tomar cuidado também com os bichinhos que podem ter as flores frescas, certo? Dependendo da floricultura, ela pegou um matinho, não sei aonde, deixou guardar, não sei o que, pode ter arainha, pode ter bizurrinho, pode ter formiguinha. E já aconteceu uma vez, um escorpião saiu do vaso, na hora que ligaram o ar-condicionado, o bichinho falou, opa, tem alguma coisa acontecendo aqui. Aí ele saiu no meio da mesa, o pessoal fez tanto tropeco, achei que era até uma cobra, mas era só o escorpião, ele estava mais assustado que o povo, mas assusta, passa a ser assustador, né? Então vamos lá, pessoal, essa foi a nossa informação sobre arranjos. Aí lembrando também, pessoal, vamos lá, antes de finalizar. Eu sou profissional, garçom, garçonete comigo, estou trabalhando no evento. É bom você ter a informação se os convidados podem levar ou não os arranjos embora. Será que ali tem uns vasos, né? De prata, de vidro, bonito e tal, e a pessoa, o convidado, eu acho que pode levar e acaba levando. Aí depois é algo que está na sua praça e pode ir, ô, e aí, cadê o arranjo, cadê o vaso? E tem alguns arranjos que realmente são para levar embora, né? São presentes para os convidados. Então, olha só que legal, né? Quantas informações aí referentes a uma coisinha que parece que é tão simples, né? Então, pessoal, obrigado, até a próxima. Deixa eu ir arrumando meus arranjinhos aqui. Tchau. 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 Tchau.